Olá! Hoje é sábado, eu já dei o olá na introdução do vlog, mas eu sempre gosto de dar o outro olá. Como eu falei ontem pra você que eu ia começar um vlog hoje, estou aqui, já lavei um monte de louça, nem quis vlogar elas porque ia demorar assim meia hora de vídeo. Então já lavei sem o celular, que eu já falei pra você que eu gosto de lavar as louças assistindo vlog de amigas. E eu já tava aqui lavando e já cortei verdura, vou fazer agora o almoço, vou fazer um arrozinho com a carne moída de ontem, que eu separei em duas porções, fiz ontem com macarrão, vou fazer hoje com arroz, arrozinho branco mesmo com a carne moída. E hoje eu vou sair à tarde pra um encontro de mulheres, de mulheres, né? Vai ter jovens senhoras lá. E vai ter um momento bem legal, bem divertido, bem abençoado. E eu vou vlogar hoje pra você compartilhar comigo, pra você instalar de certa forma. Já estou com a minha blusinha nova, que eu ganhei ontem da Claudinha, minha amiga. E já coloquei roupa na máquina que o Berg vai já já estender. Eles já ajeitaram a casa, a Bela já passou o pano no quarto, tirou o cocô da pretinha, né? Todo mundo aqui faz sua parte. E agora eu tô fazendo o almoço. Vou mostrar aqui um pouquinho e quando eu for me arrumar, eu sempre prometo, eu sei que eu sempre prometo e nunca dá tempo. Mas eu vou tentar hoje vlogar um pouquinho quando eu estiver me arrumando. Eu vou com a saia jeans mesmo, normal, com a blusinha da outra blusa que eu ganhei também. E de tênis. E é isso. Bora! Agora deixando teu joinha abençoado. Não esquece do joinha, que é muito importante. Já se inscreve no canal pra fazer parte da família. Se inscreve nesse botãozinho aqui, ó, que tem embaixo. Tem inscreva-se, você se inscreve. E pronto, todos os vídeos vão estar esperando por você. Clica também no sininho, que quando você clica no sininho, todo vídeo que aparecer, você é avisada bem mais rápido. Já vai também no nosso Instagram. Segue a gente. Tô fazendo um monte de pedido logo hoje, né? Bora pro vlog. Cuida! Então, já cortei as verduras, já cortei cebola, pimentão. Eu tinha cheiro verde guardado, que eu congelei. A carne moída também tava congelada, tô descongelando. O frango, vou fazer só o frango, ó. Arroz, é só arroz e sal, vou colocar água. Tava fazendo meu chá também aqui. Aqui é as louças que eu lavei. E aqui é a panela da carne moída. Agora é só fazer aqui a misturinha e colocar no fogo. E aqui é a panela da carne. E aqui é a panela da carne. E aqui é a panela da carne. Eu vou dar uma limpeza no meu celular, ó. No meu tênis. Só passar uma esponjinha. Que eu vou com ele. Só mesmo pra dar uma limpezinha. Pra não ficar tão sujo. O Luiz tá aprontando ali. Eu estou aqui à fossa. Porque eu não estava planejada de arrumar o guarda-roupa hoje. Mas o Luiz jogou tudo na cama. Aí estou eu organizando. Porque o Luiz tirou tudo do guarda-roupa. E botou aqui. Tava pra arrumar. Eu sei que precisava. Mas não era hoje. Nós vamos arrumar, né? Porque nós não vamos pra igreja com a casa bagunçada. Tô aqui agora. Acabei de gravar o vídeo do chá. Deu tudo certo, graças a Deus. Enquanto eu gravava o vídeo do chá. Ah, ele estava aqui nesse quarto bagunçando. Porque é assim. Ei, amiga. Enquanto eu gravo uma coisa, Luiz bagunça a outra. Agora são... Ainda bem que hoje eu... Já separei minha roupa do culto. Ainda bem que hoje eu corri, né? De manhã. Fiz as coisas cedo. Os meninos me ajudaram. Fizeram a parte deles. Eu fiz o almoço. Era meio dia e pouco. Então agora é uma hora. Tá tudo em ordem lá no almoço. Já todo mundo já comeu. Eu vou só terminar aqui. Vou terminar de organizar minhas coisas pra levar pra igreja. E vou me arrumar. Aí pronto. Nem vou fazer maquiagem no meu rosto. Eu acho que eu não vou fazer. Não sei. Porque eu tô com meu rosto bem manchado. Eu acho que eu usei muita maquiagem esse mês. Hoje é dia 31, né? Eu acho que eu usei muita maquiagem. Mês passado, nem foi esse. E tô pagando preço. Tudo bagunçado. Tudo manchado. Mas é porque eu usei muita maquiagem mesmo. Pra gravar o curso. Pra você ver o preço que a gente paga, tá? Porque eu queria gravar os vídeos bem arrumadinha. E teve dia que eu nem gravei maquiada. Mas usei muita maquiagem. Então eu acho que foi isso. E agora eu vou terminar aqui. Senão não dá tempo. E tem que dar tempo. Bora, cuida! Tô aqui organizando as dinâmicas. Que a gente vai fazer hoje à tarde. Eu vou na igreja dos meus primos. Eu acho que eu falei isso em outro vlog. É a igreja que a gente foi no domingo. E eles me convidaram pra eu ir pra esse encontro de mulheres. E levar algumas dinâmicas, né? Eu confesso que faz alguns dias que eu tô bem pensativa sobre isso, sabe? Eu cresci no meio, nesse meio, né? Cresci na igreja. No meio de EBF. De encontros. De reuniões. De congressos. Já organizei vários congressos. E com o passar do tempo, eu fui me afastando. Acho que de uns... De uns três anos pra cá eu fui me afastando. A minha última EBF foi em 2016, eu acho. Ai, a porta. Eu acho que eu até gravei aqui no canal uma série de vídeos sobre a EBF. Tem muitas amigas que chegaram aqui através desses vídeos. Eu sou formada pela APEC. Quem não conhece, a APEC é Pró-Evangelização de Crianças. Eu fiz um curso intensivo de um ano. E foi, assim, um momento muito especial da minha vida. E isso é em 2016. Ou foi em 2015? Eu não vou lembrar ao certo. Eu acho que foi em 2016. Foi a formatura. Foi o ano inteiro. Foi maravilhoso. E eu aprendi muito ali na APEC. Naquele curso. Era o meu sonho de vida fazer a APEC desde criança. A minha mãe fez quando eu era criança. E eu tinha vontade de fazer. Então, Deus me ajudou. Eu passei um ano ali. Eu paguei o meu curso. Limpando o curso. Ele tinha um valor, assim... Era como se fosse uma faculdade. Tinha um valor de quase 200 reais na época. E eu paguei faxinando o lugar. Então, foi, assim, muita dedicação. Eu amo trabalhar na igreja. Servir ao Senhor. Mas, assim, com muitas decepções que a gente passou. Eu me afastei do meio. O meu foco sempre foi o Ministério Infantil. Mas eu fui me chateando, sabe? Me entristecendo, me cansando. Porque a igreja, muitas vezes, não investe. Não cuida do Ministério. Não do Ministério que eu falo, do Ministério Infantil. E a gente faz. A gente se dedica. E não tem, sabe? Uma assistência. Nunca teve, assim... Sabe? Quando a gente inventa uma ideia. Nossa, eu não tenho dinheiro. Nossa, não dá pra fazer. E eu acabei me distanciando. Me entristecendo com várias coisas. Com muitas coisas, né? A gente é... Eu sou, né? Ser humano. E eu tava aqui me organizando pra fazer isso. Desde o começo da semana que eu comecei. Anotações, pesquisas. Organizar. Eu sempre gostei disso. Sempre me alegrei. E eu nunca me senti, assim... Desanimada. Como eu me senti nos últimos tempos. Assim, eu nunca... Esse momento, sabe? De eu ficar, assim, temerosa. Nossa, como é que vai ser? Porque eu sempre me alegrei muito em participar. E é como se eu estivesse um pouco travada, sabe? Faz tempo que eu não participo. De um momento assim. Há um ano a gente se dedicou a uma obra. A gente... Né? Fazer um ano agora, em novembro. Que a gente foi pra outra cidade. Recebemos um campo missionário. E quando chegou lá, as coisas não funcionaram. Como a gente imaginou que seria. Infelizmente, não continuamos. Vínhamos embora. E eu coloquei, assim... Todas as minhas forças, sabe? Naquilo. E criou, tipo, uma barreira dentro de mim. E eu tenho pedido ao Senhor que me ajude, né? A sair desse lugar de escuridão. A sair dessa... Sabe? Eu criei, assim, isso dentro de mim. De não querer participar. De não querer ir. De ficar em casa. Eu fui me trancando aqui dentro. E não, não vou. Não quero. Deixa pra lá. Não sei fazer. E sabendo fazer. Eu comecei a dizer que eu não sabia. Que eu não ia. Que eu não queria. E eu sei que Deus não se agrada disso. Porque Ele nos dá dons. Ele nos dá talentos. E a gente... Eu sei a palavra de Deus. Eu sei que... Que os talentos que Deus nos dá. Um dia Ele vai querer de volta. Eu não sei porque que eu tô falando aqui esses quatro minutos. Mas Deus sabe. Quem tem que ouvir essa mensagem. Eu não sei se você também tá assim hoje. Se você já trabalhou na obra de Deus. E hoje tá entristecida. Por algo que aconteceu. Por algo que te fizeram. Por algo que você passou. Mas eu quero te dizer que a obra de Deus, minha amiga. Ela está de pé na sua vida. O talento que o Senhor te entregou. Ele vai requerer de você. E que nós não venhamos pagar um preço. Pela negligência. Porque não é porque... Não é porque alguém me maltratou. Não é porque alguém me chateou. Que eu vou abrir mão do chamado que Deus tem pra minha vida. Eu tenho orado muito por mim mesmo. Senhor me ajuda. Eu não quero desistir. Eu não quero largar o teu chamado. Porque eu sei que isso é responsabilidade que o Senhor me deu. E um dia Ele vai querer de volta. Cadê os talentos que eu te dei? Cadê aquilo que eu te dei? Aquilo que eu te ensinei? Não é meu. Não é algo que é meu. É algo que Deus nos empresta. E assim, eu tô muito alegre nesse momento. De estar aqui. Eu vou já me arrumar. Já são duas horas. E eu creio que será uma tarde de bênção. Será um momento muito especial. Começando pra mim mesmo. Porque pra mim é um recomeço. Faz muito tempo, assim, que eu não estou em comunhão. De sorrir perto. De abraçar. De conversar. O coronavírus foi embora. Eu repreendo em nome de Jesus. A gente não sabe como é que vai ser amanhã. Depois da manhã. Nós estamos nos cuidando muito. Mas que a igreja não perca essa comunhão. Que nós possamos dar um jeitinho. De nos encontrarmos. Nem que seja numa live. Nem que seja no WhatsApp. Nem que seja... Sabe? Não perca a comunhão com as suas irmãs da igreja. Se você se afastou, procura uma igreja. Vá se congregar. Não saia da presença do Senhor. Porque alguém te machucou. Eu estava ontem no Instagram. E eu vi uma mensagem da Andressa. Acho que é Andressa. Andressa. É uma moça que aceitou a Jesus. Que estava numa igreja. Eu não vou saber o nome dela. É uma famosa. Que teve uma vida destruída pelo mundo. E aceitou a Jesus. E contava o testemunho dela. E ela estava dizendo ontem no Instagram. Que criou ranço da igreja. Que nós não venhamos criar esse ranço. Eu até orei por ela ontem à noite. Que o Senhor possa tocar no coração dela. E que ela se... Oi, amor. Lindo. Que ela se reencontre. Que ela encontre uma congregação. Para estar em comunhão com os irmãos. Porque nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos estar em família. Adorando ao Senhor. Nos alegrando. Sorrindo. Comendo. O povo de Deus é conhecido como um povo alegre. Tem um louvor que fala. Louvor antigo que diz. É o povo mais feliz da terra. Lindo. Tem um louvor que diz. Essa gente chamada. Crente. É o povo mais feliz da terra. Que nós sejamos conhecidas. Como mulheres alegres. Que as dores dessa vida não venham nos roubar a alegria que o Senhor nos oferece. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Então, que se você conhece a Jesus, se alegre. E se você não conhece ainda a Jesus, eu te convido a conhecer Jesus. Ele está aí. Quer entrar no seu coração. Quer fazer uma orada. Se você... Carinha, eu quero aceitar Jesus. Eu não conheço Jesus. Só ouvi falar. Me manda mensagem no Instagram. Que a gente vai orar juntas. E eu vou ficar assim, alegrada. De te trazer. Para perto de Jesus. Se você quer aceitar Jesus. Você diga assim. Senhor, eu quero te aceitar. Eu te recebo no meu coração. Faz uma orada. Eu creio que o Senhor Jesus pode mudar a minha vida. Isso é muito fácil. É muito simples. É chamar Jesus a estar perto de você. Para que Ele venha fazer morada. E alegre o teu coração. Apesar dos pesares. Deus é bom. Agora eu vou me arrumar. Já já eu volto arrumada. Cuida! Coração, Deus é clara de Cristo. Te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos. Assim bem ajustados. Coração, Deus é clara de Cristo. Você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até congemidos. E desperditos. Eu gosto muito. Então vê que ela foi a última. Defeita é. Eu vou lutar assim. Fazendo espaca de peixe. Isso. Tira. Vai. Vai. Pode passar no pescoço. Vai. Cuidado. Não vai estar lá, velho. Não vai estar lá, velho. Cuidado. Cuidado. Mamãe, eu posso só passar no meio? Posso passar no meio? Não vai estar lá, velho, tá? Cuidado. Vai passar o papel. Aqui. Cuidado. Ela que vai passar no meio. Pronto, por favor? Pronto. O papel de peixe é o que a gente leva de um pequeno. Não, não vai. Mas ele é caro. Mas ele é caro. Pode ser caro. Mas quem é a conta de Deus quando caiu? Sansão. Sansão. Sansão era grande. Mas não tinha força de Deus. Esse papel bem na dão, todo mundo com maior cuidado, eu passei e ele se desfez. Qualquer... Porque é verdade. Que nós sejamos fortes em Cristo. É pequenininho Mas é fome de triste Porque com Cristo Nós somos grandes Aí eu vi um lá pra Lucas 22, 27 Diz assim ó Pois quem é maior O que está à mesa Ou o que serve Não é o que está à mesa Maior É aquele que serve A pele desse tão grande Que faz E que faz Que nós sejamos Fortes em Cristo A humildade Nos faz grandes E fortes em Deus Glória a Deus Agora vamos para a última dinâmica Belinha vai comer agora Toda chique Coma tudo Tá quente Tá quente Tá quente Tá quente Esfria Bom dia Olha quem está aqui comigo A gente está tocando Fazendo zoada É cedo Vim aqui rapidinho Pra finalizar o vlog Que eu comecei ontem Né Luiz Luiz está com balão 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 Espera rapaz Fica quieto Tá ali Caiu lá embaixo Não Eu só quero finalizar Dizendo Que se você recebeu A mensagem Está completa Foi uma bênção Glória a Deus Muito grata ao Senhor Bola Por tudo Que tem Feito Na nossa vida Começamos Mais um mês Né Um mês de novembro Abri outra turma Segunda turma Fica ligada aí Já coloquei vídeo Hoje Me tornando Uma mulher Extraordinária Tá liberado Um vídeo Pra você Em 21 dias Não termine Esse ano Da forma Que começou Não pense Que o ano Já acabou Que não tem mais jeito Porque ainda tem algo Pra acontecer De especial Na sua vida Não perca a oportunidade Fica aqui Tá aqui o link Do vídeo Pra você Ouvir a mensagem E se sentir No seu coração Não precisa nem sentir não Todo mundo tem Algo que tem que ser mudado Não precisa nem sentir não Vai ser sentir Carinha não senti de não Mas eu vou Vá Clique no link Que eu vou estar Esperando por você E vai ser uma benção Me tornando Uma mulher Extraordinária Em 21 dias O ano ainda Não acabou Deus te abençoe Abençoe a tua casa A paz do Senhor Tchau Cuida Tchau 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 Obrigado.